O que é a loucura? O que é a loucura da porra, vai tomar o seu por favor da inútil, assim o nosso Justin vai perder a votação. O que é a loucura? O que é a loucura? O que é a loucura? You go back to heaven, I go back to... I go back to... É susha! É susha! Eu já falei pra você. Sou macia. Macia, macia É suja Baixinhos, baixinhos, baixinhos Qual é seu nome? Hugo Hugo? Seus olhos são mais bonitos que os meus Estamos fazendo o Sexo Selvagem Dizendo o Sexo Selvagem Frito Acabou Da gosto estar assim com arisco São produtos que vocês vão adorar Por isso eu e o Prisco estamos assim, ó Juntinhos Juntos